Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes aqui do nosso programa, que é o Camera Matching e o Camera Mapping. Embora os nomes sejam bem parecidos, vocês vão notar que a funcionalidade é bem diferente. Mas um complementa o outro, um ajuda o outro a se interagir aqui dentro do 3D. Nós vamos entender isso mais perfeitamente no final. Primeiramente, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o que é Camera Matching e o que é Camera Mapping. O nome Camera Matching, na verdade, seria uma medida de câmera. Todas as câmeras utilizam uma lente, utilizam uma distorção na lente, um milímetro, enfim, utilizam algumas configurações de lentes. E essas distorções, elas são bem complicadas de se alinhar, de se fazer dentro do 3D, para se alinhar a uma cena real. Então, se eu tiver uma fotografia de uma cena e quiser colocar algo do 3D nessa cena, eu tenho que configurar os milímetros da câmera igual ao milímetro real que foi utilizado nessa cena. Isso é muito complicado de se fazer, principalmente o pessoal que já acompanha há mais tempo aí sabe disso. E para isso, nós temos a ajuda do Camera Matching. Nós temos aqui um script que foi disponibilizado pelo nosso amigo Marcelo Mahler, que é um script muito interessante, muito difícil de se encontrar, inclusive não está mais disponível pelo próprio fabricante, não se encontra mais esse script. E o próprio 3D Maxing também executa essa função, porém com algumas dificuldades maiores. Então, o script, ele facilita, nesse ponto, a criação do nosso Camera Matching. E o Camera Mapping nada mais é do que o mapeamento de um objeto, o simples mapeamento, porém a partir de uma câmera, que eu vou explicar também direitinho como é que funciona esse recurso, ok? Então, vamos começar o nosso tutorial e eu vou deixando algumas considerações ao passar aí dos nossos estudos. Primeiramente, nós temos que abrir a nossa cena aqui, vamos executar o nosso script do Camera Matching. Então, vamos lá em Max Script e podemos executar aqui o botão Hum Scripts. E aqui nós temos que procurar o nosso script para poder executá-lo. Então, vamos lá na nossa área de trabalho, ok? Script, Camera Matching 0.4, que é a versão desse script. Após executar, nós temos essa caixinha aqui com 4 passos. Na verdade, nós vamos executar somente 2 passos aqui dessa caixa. Então, primeiramente, temos que selecionar a imagem. Então, select image e vamos lá no nosso arquivos, que vai estar disponível aí para vocês. E eu tenho dois tipos de arquivos. Eu tenho esse arquivo aqui, que é o editado, e tem um arquivo original. Eu vou deixar também para vocês o PDF aí, caso você queira... PSD, desculpa. Caso você queira visualizar como foi feito esse recurso, como foi retocada a imagem, como foi retirado alguns elementos, somente para poder despoluir a cena. Então, eu vou abrir aqui o nosso Camera Matching, o nosso prédio. Nós vamos executar o Camera Matching. E aqui, nós temos um exemplo do que será o nosso Plane. Qual será o nosso intuito. Então, temos um prédio aqui, uma construção. Pode ser utilizado esse recurso em qualquer objeto, em qualquer cenário. Nós vamos entender isso melhor mais à frente. Mas aqui eu vou utilizar esse recurso a um prédio que é mais correto. Nós temos aqui uma estrutura mais quadrada. Então, é mais fácil de entender. Tudo que nós fazemos aqui agora, é analisar essa imagem e posicionar esses pontinhos de Vertex, que são, na verdade, que é uma Spline. Nós vamos posicionar esses pontos de acordo com esses pontos de fuga. Então, nós temos aqui uma linha na horizontal, outra linha na horizontal, uma linha na vertical. Vamos posicionar primeiramente, que a gente vai entendendo melhor aí, ao passar do tutorial. Então, observem que posicionei o primeiro, posicionei o segundo aqui embaixo. Bem simples, não é? Vou posicionar o terceiro, bem próximo aqui à calçada. O quarto, posicionei também. Agora o quinto. Vamos posicionar aqui no topo. O sexto, mais ou menos aqui. Não precisa ser extremamente exato, mas quanto mais próximo, melhor. E aqui vamos terminar de posicionar os últimos pontos aqui do nosso Camera Match. Vocês devem ter observado que ele criou um Plane já do tamanho da imagem. Então, esse é um recurso que facilita. Ao invés de criarmos aí um Plane e ficar configurando aos poucos o tamanho da imagem, ele já cria isso pra gente. Então, já executou um passo aí muito importante. Agora, eu já estou terminando de alinhar aqui os meus pontos. Observem que nessa ponta aqui, nós temos que deixar esses dois pontinhos aqui alinhados. Então, eu vou utilizar essa própria linha aqui, na verdade. Vou deixar ela aqui na vertical bem reta. de acordo com a estrutura do prédio, ok? E vamos encontrar esses dois pontinhos aqui. Um erro muito comum é isso. As pessoas colocam um pontinho lá atrás achando que tem que cobrir a imagem. Não. Temos que cobrir aqui um efeito que vai deixar, que vai lembrar aqui esse quadrado da imagem, esse efeito de ponto de fuga. Então, temos aqui a imagem já bem mapeada, né? De acordo com os pontinhos aqui de Vertex. Posicionar aqui um pouquinho melhor. Ok. E finalmente, podemos observar aqui o nosso Camera Match. Foi criado aqui a partir de um Plane e alguns pontinhos de Vertex, uns Splines, né? E agora nós vamos clicar sobre o botão Solve. Observem que ao clicar em Solve, nós criamos duas câmeras. A primeira câmera é a câmera de projeção. O que seria isso, não é? A câmera de projeção, ela nada mais é do que a câmera que fica bem de frente para a nossa imagem. Observem aí que a câmera está bem centralizada. Vou dar um Hide nessa aqui primeiramente. Hide Selection. Observem que ela está bem centralizada à nossa imagem. Eu preciso dela? Não. Para esse tipo de projeto? Não. Vamos visualizar a outra câmera. Observem que a segunda câmera, ela possui o nome aqui de Camera Align, ou seja, Câmera Alinhada. Essa câmera, ela vai dar o efeito de perspectiva para a gente, que nós queremos criar aqui de acordo com a nossa imagem. Então, se eu clicar no botão C do teclado, vamos visualizar a câmera aqui. Observem que ela já vai visualizar o prédio aqui como se fosse numa perspectiva. E veja que aqui ela está mostrando a imagem com uma perspectiva, com um ângulo diferente. Não é isso? Só que agora nós temos que criar esse prédio 3D, porque somente essa câmera aqui com essa imagem não vai gerar o efeito 3D realmente que nós queremos. Então, nós temos que criar uma nova estrutura. Eu vou fechar essa caixinha aqui do Camera Match e vamos criar o nosso primeiro box. Vou criar aqui um box nascendo. Vou criar aqui um box mais ou menos nesse ponto. E agora vamos posicionar esse box aqui de acordo com a nossa imagem. Eu vou tentar colocá-lo aqui bem nesse pontinho aqui do eixo. Ok. E agora posso excluir a minha referência. Mas, Daniel, como que você pode excluir a referência sendo que ela teria que ser utilizada para criar o prédio agora 3D? Na verdade, nós vamos utilizar o nosso background, ou seja, a nossa imagem de fundo para poder criar esse efeito. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos no painel Render, Environment, ou atalho 8. Clicamos em Environment Map, Bitmap e escolhemos o mapa para poder adicionar nesse fundo. No caso, será o mesmo mapa que utilizamos no Camera Match. Então, clicamos aqui em Open. Agora vamos lá no painel Views, menu Views, aliás. Viewport, Backgrounds, Environment, Backgrounds. E agora temos o nosso background aqui no nosso environment, no nosso fundo, certo? Vamos aí visualizando o nosso background. Agora, tudo que temos que fazer é configurar essa imagem de fundo. Então, vamos lá no nosso material editor. Vamos arrastar o nosso mapa que acabamos de criar no background, como instância, que vocês podem observar aqui. E agora vamos marcar aqui o nosso environment, como screen. Quando marcamos essa opção como screen, nós percebemos que agora a imagem está aqui no fundo. Está chapada, independente da movimentação da minha câmera. Ok, agora vamos novamente clicar no botão C do teclado, para visualizar a nossa imagem. Vocês se recordam que eu posicionei aproximadamente a estrutura lá ao prédio. Vamos puxar aqui um pouquinho. E um pouquinho também no eixo Y. Aqui a estrutura está bem próxima. Agora vamos converter esse box no editável, editable poly. E vamos aumentar aqui o tamanho dessa imagem. Eu vou usar o recurso c-truth, que é o alt-x. Então, ele deixa a imagem semi-transparente. Vamos aumentar aqui no eixo X, primeiramente. Depois vamos aumentar no eixo Y. E assim, temos a primeira estrutura do nosso prédio aqui. Vamos aumentar agora no eixo Z. Observem que nós temos aqui uma nova estrutura acima. Para poder deixar um pouco mais realista, eu vou fazer esse mesmo exemplo. Eu vou copiar aqui um novo objeto, certo? A esse novo objeto, vou selecionar a parte inferior. E vou deixar aqui bem próxima da estrutura. Observem que as duas partes da estrutura já foram criadas. Agora, eu tenho que dar continuidade criando o restante. Então, eu vou dar um intet aqui. C-truth. E eu tenho que criar essa estrutura da frente aqui, da fachada. Então, eu vou dar um hide selection. Vou criar um novo polígono, um novo box. Na verdade, vou criar aqui na perspectiva, tá? Em alguns momentos aqui, eu vou sair para a perspectiva, para poder criar esses efeitos. Vou dar aqui um hide all, para poder visualizar melhor. Eu vou criar um box aqui, bem ao lado desse box que nós já temos. Então, eu criei um box. Vou posicioná-lo aqui bem colado aqui ao nosso box anterior, certo? Vamos aumentar a estrutura dele aqui um pouquinho. Ok. Agora, eu vou converter em edit poly. Vou fazer aqui um... Como se fosse um furo nele. Vou dar duas divisões. Somente duas. Ok. Mais duas divisões. E vamos criar um buraco aqui nele. Conforme vocês podem perceber, tá? Ele está com a concavidade aqui, um buraco, bem no centro. Vamos dar um hide. E posicioná-lo bem próximo ao prédio. Por que eu estou fazendo isso, não é? Vocês vão perceber que, após fazer isso, vai gerar um efeito de sombra mais realista no nosso efeito final. Então, aqui, vai ficar bem claro mais ao final do nosso tutorial. Mas, por enquanto, é só isso que temos que fazer. Vou criar essa estrutura, inicialmente. Vamos voltar a visualização lá da nossa imagem. Vou dar um hide aqui. E clicar sobre o botão C de câmera. E agora, vamos aumentar essa estrutura aqui, até posicioná-la perfeitamente sobre essa estrutura escura aqui do prédio. Essa fachada. Então, posicionei aqui a primeira imagem. Vou subir aqui um pouquinho. Em relação ao eixo Z. Descer em relação ao eixo Z. Vejam aí que temos uma imagem bem próxima. Ok. Perfeito. Aproximamos bastante aqui. Agora, podemos criar uma cópia dessa imagem. Que a cópia vai se endireitar perfeitamente lá ao lado. O mesmo recurso será feito do lado oposto aqui, do lado contrário. Então, vamos girar essa imagem 90 graus. Vou girar aqui 90. Ok. Vou posicionar. Vamos dar um hide all. Para poder visualizar melhor aqui a posição. Posicionar bem ao centro aqui da estrutura. Podemos dar um hide novamente. E agora, eu vou configurar essa imagem. Então, vamos posicioná-la. Selecionar os pontinhos de vertex. E simplesmente aqui arrastar um pouquinho. Até deixá-la bem próxima aqui da imagem. Bem pessoal, eu vou fazer o restante. Que é essa sacada. Essa marquise. E o restante aqui dos detalhes. E na sequência, eu volto e explico. Senão, vai demorar muito o tutorial. Ok? Bem pessoal, como vocês podem ver. Eu já terminei aqui o modelo. Aliás, não está totalmente terminado. Vou deixar uma última parte aqui. Só para a gente poder discutir melhor. E vocês podem perceber também que o prédio foi criado. Nós temos a estrutura base. Pelo menos a parte do prédio aqui foi criada. Então, visualizando aqui pela perspectiva. Botão P do teclado. Vocês observam que aqui a construção está bem completa. Temos alguns detalhes aqui. Por exemplo, a fachada aqui. Ela não tem sobreposição. Nós temos aqui só algumas vigas. Sobrepostas aqui bem na entrada. Então, deixa a entrada do sol. Aqui eu não fiz esse exemplo. Não fiz esse detalhe. Porque não há necessidade. E alguns outros detalhes nós vamos ver mais à frente. Aqui nós temos que terminar somente essa estrutura. Que ela é um pouco aqui arredondada. Nós temos aqui uma curva suave. Então, vamos fazer esse mesmo efeito. Vocês podem observar que eu criei aqui um segundo objeto aqui no meio. Esse objeto aqui, ele está centralizado. De toda forma, eu vou salvar nesse ponto. Caso você queira utilizar aí essa imagem. Você pode baixar lá no nosso site. Então, vou selecionar aqui os dois pontinhos de Edge. Vamos dar aqui um Connect. Connect Central. Arrastar um pouco para fora. Aqui da nossa imagem. Observem que criou-se uma quina. E agora vamos chamfrar essa Edge selecionada. Então, vou aplicar aqui um chamfer com algumas divisões. E observem que a imagem foi transformada. Nós temos aqui agora uma curva suave. Então, vamos visualizar agora a calçada. Eu criei a calçada aqui abaixo. Mas vocês podem observar que ela é arredondada na esquina. Então, nós temos que fazer esse mesmo efeito que acabamos de fazer. Temos que selecionar essa Edge aqui. E aplicar o chamfer. Chamfer, um valor relativamente alto com algumas divisões. E aqui nós vamos tentar criar esse mesmo efeito. Essa mesma curvatura aqui. Eu estou só aproximando por questões de se tratar de um tutorial. Não é um artigo profissional. E aqui também nós temos que fechar essa estrutura. Porque aqui nós temos várias janelas. Se eu ocultar esse objeto. Observem que aqui essa estrutura é fechada. Não é aberta como aqui na quina. Então, vamos dar um Hide All. E eu vou terminar de fechar essa última estrutura aqui. Então, vou dar aqui primeiramente um Connect. Vou arrastar esse Connect até determinado ponto. E aqui eu vou selecionar as duas partes. E vou dar um Bride. Fechamos aqui essa parte aqui do nosso modelo. Observem que temos agora o modelo pronto. A última etapa agora é juntar todos esses objetos. Então, vou salvar aqui mais uma vez. Vamos juntar todos esses objetos aqui na cena. Temos que puxar aqui o passeio um pouco mais. Ok. Para mostrar aqui a garagem, a parte de trás. E vamos juntar todos esses elementos da cena. Então, vou dar aqui um Itet. Observem que agora é um único objeto. Então, o nosso Camera Match, basicamente é isso. Nós medimos a câmera. Agora, nós temos que aplicar o mapeamento através da câmera. Que é um outro recurso que nós vamos utilizar como vantagem à posição da câmera. O posicionamento que nós temos agora. Então, novamente aqui, visualizando a nossa vista, perspectiva. Nós vamos aplicar sobre esse objeto um nosso Camera Mapping. Então, vamos lá no modificador, Modify List. E vamos procurar o nosso modificador Camera Mapping. No Camera Mapping, nós temos aqui o Pick Camera. Ou seja, vamos adicionar qual câmera nós queremos mapear. Antes de dar o Pick Camera, nós vamos adicionar um mapa a esse objeto. Então, vou adicionar essa mesma imagem aqui que nós estamos utilizando no screen. Então, vou adicionar a mesma imagem a esse objeto. Vamos selecionar aqui, aliás, aqui ele está com uma bitmap. Vamos criar aqui, copiar esse bitmap. Vamos adicionar um novo material a ele. Adicionamos um novo material. E agora, em Diffuse, vamos colar. Peste. Colamos esse material. Visualizamos. Observem que a textura está totalmente aqui complicada. Está totalmente embolada. Não tem nada a ver com o nosso objeto, certo? Agora, vamos lá na vista Câmera. Botão C do teclado. E vamos dar o Pick Camera aqui. Vamos clicar sobre a nossa câmera. Vou maximizar aqui as duas telas para que vocês percebam melhor. Observem que agora eu vou dar o Pick Camera. Vou clicar no botão Pick Camera. Clicar sobre a nossa câmera. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para selecionar isso aqui melhor. Ok. Vejam que a câmera, ela mapeou o nosso objeto, certo? Vocês têm aí o nosso objeto agora mapeado. Ah, Daniel, eu não consigo ver isso. Então, vou tirar aqui o nosso Environment. Vou desabilitar o Environment. Ele não existe mais e o meu objeto está mapeado. Vamos renderizar. Mas observem que ao renderizar em qualquer ângulo, diferente deste ângulo da vista perspectiva, que está mapeado o nosso objeto, se eu virar esse objeto um pouquinho, deixa eu voltar aqui a perspectiva, observem aí que o objeto está mapeado, pelo menos a frente dele, não é? Se eu girar e renderizar, observem que a renderização vai acontecer de uma forma diferente. Isso porque a nossa textura está com o Screen. Então, nós temos que voltar lá na nossa textura do objeto. E aqui nós vamos desabilitar o Screen, vamos deixar como Texturing. Explicit Map. Vamos fazer um novo render aqui. E observem que agora o nosso prédio está mapeado. Vou girar ele um pouco. Vou girar para a direita. Agora que o nosso cenário está totalmente mapeado, o nosso objeto foi mapeado através da câmera, vamos entender como que acontece esse recurso. Quando eu falei para vocês lá no início sobre haver uma câmera que projetava sobre o plane e uma segunda câmera que projetava o alinhamento, é justamente isso que acontece. Essa câmera é como se ela remessasse a imagem na direção dela para o nosso modelo. Então, ela cria um mapeamento do modo Planar Mapping. Vocês vão observar aqui, por exemplo, vou tentar fazer isso manualmente. Vou desabilitar aqui o nosso Camera Mapping. Vamos lá no modificador UVW Map. Vou marcar aqui a opção Planar e vou ajustar aqui manualmente. Então, como que eu ajustaria isso manualmente? Eu vou rodar aqui o nosso planar, vou girar aqui, vou posicionar até conseguir pôr a nossa imagem bem em relação aqui à nossa câmera. Então, observe que aqui ela já vai posicionando, vou aumentar, diminuir, enfim. O planar vai acontecer da seguinte forma. Eu tenho que tentar alinhar esse plano aqui que vocês estão vendo de acordo com a minha câmera. Minha câmera que vai alinhar. Então, com a ferramenta Align, vou alinhar aqui a câmera. Vou rotacionar de acordo com a câmera também. Observe que aqui foi alinhado. Agora eu vou girar essa imagem. É muito complicado fazer isso manualmente. Como vocês podem ver aí, ele projeta um plano sobre o nosso objeto. Só que esse plano, para poder ser projetado perfeitamente, é bem complicado fazer isso na forma manual. Veja que a imagem lá já começa a se projetar sobre o plane, mas é bastante complicado fazer isso manualmente. Mas vejam aí. Então, com o nosso câmera mapping, isso se torna muito mais fácil. Nós temos aqui já o nosso objeto mapeado de acordo com a visão da câmera. Agora surge mais uma dúvida, muito comum entre os usuários. Vamos visualizar aqui para a gente poder entender melhor. Quando eu renderizo essa imagem, vocês vão perceber que em algumas partes dela, fica distorcido. Por exemplo, aqui nas janelas da lateral, aqui também na lateral, todo objeto, para que ele tenha uma textura, para que ele tenha uma boa colocação de textura, um bom mapeamento, ele deve ser um objeto subdividido. Ou seja, um objeto que possui muitas faces, possui muitas divisões. Não é o caso desse. Esse aqui é um objeto low poly, um objeto muito reduzido aqui em relação à sua textura. Então, para a gente poder melhorar esse aspecto do nosso objeto, nós temos que redividi-lo. Então, eu vou voltar aqui no Edit Poly. Vamos adicionar um novo modificador a ele, o Subdivide. Vamos procurar aqui o Subdivide. Observem que o Subdivide vai criar novas divisões no nosso objeto. Vamos visualizar aqui melhor. Vejam aí que ele criou novas divisões. Eu vou colocar aqui o valor 0,1. Observem que foram criadas algumas divisões a mais. E vamos habilitar o Camera Mapping novamente. Vou habilitar aqui na Viewport. E vou fazer mais um render. Vamos comparar aqui os dois renders. Vocês tinham esse render aqui com a janela distorcida. E o segundo render... Vamos salvar aqui do lado. Agora as janelas não sofrem nenhum tipo de distorção. O mapeamento não ficou exatamente perfeito. Observem aqui que eu deixei escapar algumas beiradas do objeto. Mas isso é um detalhe. Claro que você trabalhando no seu projeto com calma, com bastante dedicação, você vai fazer algo perfeito. Não é isso? O que eu posso fazer aqui também, na verdade, é trabalhar esse mapeamento de câmera. Modificá-lo um pouco em relação ao nosso objeto. Então eu posso entrar aqui no método de edição de mapa. Anwarper UVW. Open UV Editor. E aqui eu tenho a nossa câmera. Nosso mapeamento. Observem que aqui nós vamos visualizar o mapa. Camera Mapping. Notem que aqui está saindo um pouco a imagem na parte superior. Então eu vou selecionar toda essa imagem. E com a ferramenta de escala, nós vamos reduzir ela um pouco. Vou reduzir aqui um pouquinho em relação ao topo. Observem que agora o nosso mapeamento já não tem mais aquela borda branca, aquela borda errada aqui. Nosso objeto. Mas ainda assim não vai ficar perfeito. Então nós temos que sempre atualizar essas configurações. Então voltamos aqui no nosso... Saído do TwickenView. Não precisa dele. Selecionar aqui todo o nosso objeto. Observem aí que aqui nós temos uma... Uma pequena parte fora. Mapeamento. Ok. Eu vou deixar dessa forma. Mas aí fica a critério de cada um aí. Se quiser melhorar o seu próprio modelo. Nossa câmera já mapeou o nosso objeto. Vou converter no Edit Poly. Aliás, vou deixar assim mesmo para que vocês possam avaliar aí. Quando fazerem o download, certo? E aqui nós temos o mapeamento da nossa câmera. A última etapa agora é criar o solo. Então vamos criar aqui um plane. Um plane comum qualquer. A esse plane eu vou posicionar aqui abaixo da calçada. Posso adicionar algumas texturas a esse plane. A textura, por exemplo, de asfalto ou qualquer outro tipo de textura. Vamos procurar aqui essa textura através do nosso bitmap. Eu vou selecionar aqui texturas, asfalto. Eu vou pegar aqui uma textura qualquer. Somente para complementar mesmo essa imagem. Observem aí que a textura asfalto foi adicionada. Vou colocar aqui o tiling em 20 e 20. Temos o asfalto aqui do nosso cenário. Em seguida podemos adicionar algumas imagens extras. Por exemplo, árvores e alguns outros modelos extras. Aqui eu deixei lá na nossa pasta de arquivos. Eu deixei duas imagens de árvores. Eu já ensinei como que faz o recorte dessas árvores. Então vou adicioná-las aqui rapidamente. E nós voltamos para a explicação. Muito bem pessoal. Como vocês podem ver aqui as árvores já foram adicionadas. A nossa cena. Então nós temos aqui um efeito. Na verdade somente para poder simular. Como se houvesse uma árvore aqui na calçada. Vou deixar aqui bem próximo. Lembrando que esse arquivo vai estar disponível para vocês. Caso vocês queiram visualizar ele. E finalmente nós vamos adicionar agora o nosso background. Então vamos lá no nosso environments. E podemos adicionar uma imagem de uma cidade qualquer. Então vamos lá no nosso google. Então aqui eu vou escolher primeiramente uma imagem. Aqui temos uma relativamente boa. Claro que aqui por se tratar de um tutorial tem que ser algo mais rápido. Mas você com calma vai salvar uma imagem bacana. Poder utilizar no seu projeto. Agora vamos adicionar essa imagem aqui. Ao nosso background. Então vamos lá no nosso animation. Aliás render. Environments. Background. Bitmap. E vamos lá na área de trabalho. Selecionamos aqui a nossa área de trabalho. A imagem do background. E marcamos ela. Como screen. Como screen vocês podem perceber que ela está um pouco embolada. Que ela não tem muito a ver com a nossa imagem. Certo? Então vamos aumentar aqui por exemplo o offset. O offset aqui maior. E o tiling. Vamos diminuir também. A ideia é só deixar essa imagem aqui para que ela gere um efeito de fundo no nosso modelo. Então temos aqui o nosso camera mapping com a imagem já adicionada. E agora eu vou criar um pequeno movimento da câmera. Eu vou selecionar a minha câmera aqui. Já está mapeada. Ok? Vamos adicionar aqui o primeiro frame da câmera aqui ao lado. Vou deixá-lo aqui mais ou menos. Um pouco mais distante. E aqui eu vou aproximar a câmera até o frame 100. Então vamos aproximar a câmera aqui. Vamos rotacionar essa câmera aos poucos. Vamos ver como que isso está ficando na animação. Então vamos ver aqui. Que o nosso camera mapping funcionou perfeitamente pelo jeito aqui. Vamos somente deixar um pouquinho mais de lado. Para esconder ali os detalhes, certo? Aqui temos a movimentação da câmera até a fachada do imóvel. Ok. Agora vamos salvar essa imagem para a gente poder observar o resultado final do nosso render. Vamos lá em render. Salvar essa sequência. A sequência de 0 a 100. Vamos salvar aqui dentro do arquivo que nós vamos chamar de teste. Vamos lá no ambiente de trabalho. Criar uma nova pasta. Chamar de teste. E aqui a mesma coisa. Teste. Vamos salvar como jpeg mesmo. Sequência de imagem. E clicamos em OK. E finalmente renderizamos a sequência. Muito bem. Terminamos a renderização. Conforme vocês podem ver aí. A renderização ela demorou um pouquinho. Era 2 segundos cada render. Porque eu precetei a imagem de saída. De acordo com o nosso background. Que é o tamanho de 1600 por 1272. Ou seja, uma imagem muito grande. Mas não necessita isso tudo. Nós podemos reduzir essa imagem aqui para 1024 ou 900. Enfim. Dependendo do tamanho que você queira. Reduzir o tamanho do aspecto da sua imagem. E aqui nós temos o resultado final. Para este nosso tutorial. Nós temos aqui uma navegação da imagem. Através do nosso camera mapping. Que dá-se a impressão de que aquela imagem que nós tínhamos. Ela se transformou em um prédio 3D. Nós podemos navegar na cena agora. Em uma vista que dá-se a impressão. Essas árvores ficaram bem fakes. Mas somente para exemplificar aqui o nosso caso. Nós podemos adicionar realmente modelos de árvores. Ao invés de adicionar essas árvores simples. E também podemos adicionar alguns detalhes à cena. Colocar carros aqui 3Ds. Bem low-polis. Podemos colocar postes de iluminação. Enfim. Complementar o resultado dessa cena. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o nosso tutorial. Dê um likezinho aí no vídeo. Para a gente poder publicar mais vídeos. Que é de acordo com a nossa divulgação. Que nós publicamos mais tutoriais. Então esse foi mais um assunto aqui do nosso site. E em breve nós traremos novidades aí para vocês. Um forte abraço a todos. E até o próximo tutorial aqui do site GFX Total. E até o próximo tutorial aqui do site GFX Total.